Olá. Olá, Ferdinando. Olá. Olá. Me chamou? Claro, você teria assim copos apropriados para degustação de um verdadeiro e legítimo rum cubano? Rum cubano? Ai carajo. Cubano legítimo? Sim, claro, está aqui Havana. Havana é Cuba, né? Sim, eu posso pegar um copito, mas é uma tradição de Cuba. Os homens bebem o rum no gargalho. Ai, adoro boca no gargalho. Sim. Mas assim, é muito rum, né? Vou ter que acabar bebendo sozinho isso daqui. É muito rum para um corpinho tão mignon como o meu. Ai carajo, de novo. Minha função é ajudar os hóspedes, custa o que custar. Claro. Então, não pode contar para ninguém. Imagina. Saudades do que a gente não viveu ainda. Sim. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pequeno. Apenas um pouquinho. Vai fundo. Que isso? Vira, vira, razão da minha libido! Vira, 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 vir And the skin's a color mocha She will wear you out Minha vida louca Ai, gente, a gente tem que achar aqui, ó, um tutorial de bondage Não, mas eu já ajudo muitas pessoas Não é bondade, Michael, é bondage É um tipo de amarração que as pessoas fazem Ou se amarram na cadeira Ou amarram a pessoa na cama Ou amarram, assim, atam os pés e as mãos E deixam a pessoa no chão mesmo Não Fica tranquilo que não vai ser igual Quando sequestraram seu primo Tobias, né? Não? Não É uma amarração, assim, mais sensual mesmo, entendeu? Aqui, ó, tipo isso Que sensual, Jéssica Não tem nada de sensual nessas pessoas aqui Não tem nada de sensual E ainda essa roupa de mergulho aqui O que é isso? Não é roupa de mergulho, não Isso aqui é uma coisa de látex Uma coisa, assim, dominatrix Que em português quer dizer o quê? Fica tranquilo, tá? Que eu vou te amarrar E você vai se amarrar Não, Jéssica Olha, eu não tô gostando disso, não, tá? Eu não quero acabar que nem o meu primo Tobias, não, tá bom? Não tem nenhuma outra modalidade, assim, que não envolva cordas Tem Ah, e tem uma coisa até que rolava no show do Rick Martin Que ele pegava uma vela, acendia e, ó, faceira quente Adorei a ideia das cordas Onde é que eu consigo? Ah, e pede pro Alejandro, né? Ele arruma tudo E pede também uma champa pra gente E mais marshmallow Não, é chantilly Que marshmallow grudo, os peiteiros, não vai dar certo Não, eu falei o quê? Não, pera, calma Não, não, Priscila Eu já vou, Priscila Meu povo desse lugar Oh, darling, oh, sorry Você está esperando há muito tempo Ah, há muito tempo, não Prazer, eu sou a Susan Eu queria saber se você tem algum quartinho pra eu me hospedar É que todos os meus amigos do Rio estão aqui, sabe? A galera da Dona Jo e companhia Oh, welcome Claro que eu tenho um quartinho pra você Eu sou Miss Rose Prima da Dona Jo e proprietária desse hotel Que tinha um concierge Meu Deus, cadê o Alejandro? Rolito, Rolito Suja Dona Jo Saudade Gente, geral resolveu vir do Meier pra Miami nessa temporada? E aí me conta, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Dona Jo E você, pelo visto, tá prontinha pra se divertir, né? Sim, eu estou indo no show do Julio Iglesias Um galã da minha juventude É o avô do Henrique Iglesias, não? Parece, né? Mas não, ele é pai É porque quando eu era jovem ele já era envelhecido Então, prima Vamos dar um tapa no visual Que é pra gente ir logo Que é pra gente ficar onde? Lá no gargarejo Rolito, Rolito Mas eu não tenho coragem de largar o hotel Assim, o hotel tá largado Pelas moscas Essa menina ficou esperando aqui na frente Um tempão Eu preciso entender o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo, gente? E aí, Dona Jo? Eu não tô a cara do Julio Iglesias? Zélio? Parece, né? Mas não é não É o Célio Célio Susan Susan Célio Mais uma que conhece a minha réplica Do terceiro mundo Que figura Mas é, o Célio é brasileiro Mas já mora aqui em Miami há um tempo Tempo suficiente pra construir uma pequena fortuna Fala aí, Dona Jo, no tua cara, hein? Rolito Iglesias Amiga, será tudo, será só Desculpa a minha sinceridade, tá, querido? Mas assim, você mirou no Rolito Iglesias E acertou no trampo Vamos, prima, vamos? Ai, eu não posso largar tudo assim Sabe, eu preciso saber o que que tá acontecendo Cadê o Alejandro? Alejandro! Alejandro! Parou! 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 O que que é isso? Meu Deus! Gente, só tem maluco nesse lugar Ah, eu posso saber o que que é isso, Alejandro? Ah! Julio Iglesias, acá Incrível, não é incrível? Julio, Julio, te amo Te amo, Julio, Julio Alejandro, para, para O que que é isso? Alejandro, você bebeu? Não, não, não Eu dei um pequenito golito de nada Eu não estou nem com bafo Um cubano? Porra, Alejandro, qual que é que é? Ai, nós vamos ter que conversar um pouquinho de coisas bem sérias Daqui a pouco agora você pega as coisas da Missouza Que é a nossa nova hóspede Sim, está bem, eu vou pegar as coisas dela Aqui minhas balas, ó Pode pegar Muito bem, muito bem Ai, ligou o wi-fi do eu e mim Ai, carajo O que passou? Você, você passou a mão na Susan Isso é inadmissível Você está despedido passando a mão na hóspede Semino embriagado Fora, fora Você pega as suas coisas e roa, Alejandro Esse rapaz sem álcool é uma pessoa ótima Ai, eu gostei dele, sabia? Olha, achei que só na minha pensão do MEC tinha barraco, né? Desculpa, Missouza Isso não costuma acontecer aqui, perdão pelo inconveniente Não, no problem, tá, dona Rosa? Foi bom até que eu dei uma treinada no meu muay thai Pelo menos ele reconheceu Huli Iglesias Olha É, eu sei que existe muita gente falsa hoje em dia na plateia Mas eu não sei Eu estou preocupado da senhora com toda essa confusão ficar aqui É, a senhora vai para o show ou vai ficar aqui? Acho que é melhor não abandonar aqui É, eu acho também não Porque é muita responsabilidade minha, não Não tem mais clima para ir nesse show? Ai, eu também não acho Não, eu já falei, já falei para você, prima Se você não vai, eu fico junto com você Não, não de jeito nenhum Eu acredito que o Célio pode lhe fazer companhia Até porque, onde que eu vou arranjar um concierge agora? Cheguei, tá aqui meu currículo, tá, ó Sou concierge há sete temporadas Falo Yorubá, Pajubá e o verbo de subir fluentemente Ainda trago o hóspede amado em três dias E Dona Jo está aqui e pode confirmar qualquer informação, não é mesmo? É, Ferdinando, ele tem qualificações inusitadas Euvo quando você temvidamente Éano- Los Dos 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 Of Lábitos E PT- SPOPE e O monte de luz E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.